E aí galerinha da TV Amorim, boa quarta-feira para todo mundo, começando mais um Recreando com Amorim, a série que traz para sua casa muita felicidade e diversão, bom como eu já disse Quarta-feira, dia de jogos e gincanas, então eu vou fazer um desafio para vocês Vamos fazer uma gincana da água, do copo com água com papel higiênico O copo com água vai estar em cima do papel higiênico e a gente vai ter que enrolar ele sem deixar a água cair, tá bom? Eu vou fazer sozinho para mostrar para vocês, porém vocês aí na sua casa podem fazer em duas pessoas, em três pessoas, tá bom? E aí fazer uma grande gincana, tem que enrolar o papel higiênico primeiro e não pode deixar cair nenhuma água Mas antes de ir lá fazer a brincadeira, se inscreve no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e já deixe o seu gostei Vamos lá? E aí galerinha, vamos começar? Vamos lá! Vamos lá! E aí galerinha, gostaram da brincadeira de hoje? Legal né? Vocês repararam que a água tinha uma cor azul Eu coloquei corante para vocês conseguirem ver aí de casa Mas ó, não precisa colocar não, tá bom? Mas se quiser colocar, fica legal que vocês conseguem até medir quem derrubou mais água Tudo bem? Bom, vai lá agora no Instagram Segue o Colégio Amorim, tá bom? Arroba Colégio Amorim E grave seu vídeo E não esqueça de colocar a hashtag Recreação Amorim Bom, voltamos na sexta-feira Com mais brincadeiras Eu e o índio, tá bom? Beijo do gordo E aí Olha só Tchau.